Oi amigos do canal Nois em Foz, aqui é o Leandro também. Estamos aqui separando as encomendas da minha seguidora de São Paulo. Então vamos nós, sapato estilo exportação e vamos que vamos. Aqui é uma bota, uma bota preta, muito bonita, vocês estão vendo que linda. Essa bota, a gente vai arrumando na caixinha, ela me encomendou 15 pares de sapato. Então vamos nós, as plataformas que está saindo muito, que é uma tendência, as plataformas muito bonita, que é uma tendência. Aí eu já vou colocando na caixinha, observem, eu vou colocando tudo na caixinha. Bota uma plataforma para cima, outra para baixo, eu arrumo assim as plataformas, estão vendo? Aí eu vou colocando uma do lado da outra. Aí vocês devem estar dizendo, Leandro, a câmera fica ruim, Leandro, não sei o que, mas é desse jeito, olha que lindas as plataformas. Aí eu vou colocando uma em cima da outra, estão vendo? Vamos pegar mais uma plataforma, olha a rosa, que linda. A rosa é linda, Leandro, a rosa é um luxo, não é não? Não é um luxo não? Aí a gente vai botar. Essas sandálias, são sandálias que a gente compra tudo para mandar para os seguidores que me pedem. Aí a gente coloca em uma caixa de papelão, olha, aqui olha que lindo esse. É lindo, não é não? Olha essa anabela. Olha essa anabela, que lindo, não é não? Então a gente vai colocando aqui, bem direitinho, olha, na caixa. Aqui tem isso, olha. Muito legal, não é não? Muito bacana. E vamos que vamos. Está tendo uma, organizando aqui a casa, mas a gente vai encaixando as coisas bem direitinho, olha. O pessoal está fazendo a limpeza aqui, que eu pedi para fazer uma limpezinha. Então, nós, né, olha. Está aqui, olha. Bonito, né? Aí eu vou colocando tudo na caixinha, olha. Um temezinho. Olha que temezinho lindo. É bonito, não é? Temezinho, olha. Esses assim também é lindo, não é não? A gente vai colocando na caixinha, olha. Todos direitinho, olha. Aqui é o outro, olha. Olha esse, que lindo. Esse é um luxo, não é não? Esse aqui é lindo, não é de amarrar? É lindo, não é não? Esse é um luxo. Aí a gente coloca tudo direitinho, entendeu? A caixa, olha essa. Mais uma que eu consegui, graças a Deus. O pessoal adora, olha. Acho que essa é a última, não veio mais desse modelo, não. Eu acho que essa foi a última. Uma estuda de medicina, Amanda, pegou uma, a última. A outra que eu tinha, a outra que a senhora levou. Essa é linda, né? Aí eu coloco assim e vamos que vamos. Aí vocês perguntam, Leandro, você faz o garimpo do sapato? Faço o garimpo do sapato. Me ligue, me chame na descrição do vídeo. Quem quiser garimpo, é só me chamar. Um abraço a todos e vamos que vamos. Vamos lá.